Eu ainda estou aqui pela Austrália, num barco pesqueiro tasmaniano, recolhendo os peixes apanhados nestas águas de quase 5 quilômetros de profundidade. A rede desce mais de 3 quilômetros e eles já apanharam verdadeiros monstros marinhos. Eu espero que eles peguem um nesta viagem. Uma lula miniatura. Não é um gigante que estamos procurando, mas tem todas as características. Acredite ou não, cefalópode quer dizer que tem os pés na cabeça e dá pra ver porque eles têm esse nome. Eles são de fato moluscos cuja casca está dentro do corpo. Os bagres têm uma grande concha interna que os periquitos gostam de mastigar. Mas as lulas e os polvos têm conchas pequenas que ajudam a nadar. Eles são fuselados e estão muito distantes dos caramujos e mariscos. Este aqui tem uns 60 centímetros de comprimento. As lulas gigantes têm mais de 18 metros, praticamente 3 quartos do comprimento total deste barco. Nada balança tanto quanto um barco de pesca. E eu passei a maior parte da viagem enjoado. Mas procurei estar no convé sempre que a rede era puxada. Cinco dias de enjoo e nada de monstro marinho. Agora só me resta vasculhar a praia. Aqui na Tasmânia, a maré pode trazer uma lula gigante para a praia. Que animal estupendo, os tentáculos. Veja só, parece uma flor extraterrestre. E se você acha que ficaria uma delícia em farinata como os calamares, esqueça. Ah, tem um gosto horrível, tem gosto de amônia. É isso que as lulas têm, um mecanismo para poder flutuar nas profundezas. Elas têm bolsas de amônia, que é muito mais leve do que a água. E é com isso que elas flutuam no mar. Mas veja só, e esse bico? Eu não poderia fazer isso numa lula gigante viva, não. É muito forte. É como um bico de papagaio, mas tem tanta força que esmaga os ossos. O que é fantástico. O que é impressionante sobre a lula gigante é que ninguém até hoje viu uma viva. Imagine a primeira vez que alguém descesse ao fundo do mar, na escuridão, e visse uma coisa dessas vinda em sua direção. Ah, sem dúvida seria extraordinário. Este exemplar é especial. Ele vai para o museu e galeria de arte da Tasmânia, que enviou uma equipe para o transporte. Eu não conseguiria carregá-lo sozinho. Quanto você acha que pesa? Uns 200. É, tem que ser. E a maior que já se viu, quase uma tonelada? Até hoje ninguém viu uma lula gigante viva. Mas existe um outro tipo de cefalópode gigante, cujo lar não é tão escuro, profundo e inacessível. Essa vai ficar em exibição no museu, não é? Isso mesmo. Vai ficar fantástica. Eu vou ao Canadá visitar a Ilha Vitória, na Colúmbia Britânica. De todos os mares do mundo, este ponto do Nordeste e do Pacífico é o mais rico em nutrientes. E, consequentemente, a alimenta em abundância e os animais ficam enormes. Nós estamos aqui porque abaixo da superfície existe um mundo de gigantes. Este é o lar do polvo gigante. O maior que já foi apanhado até hoje pesava 270 quilos, três vezes o meu peso. E a criatura media de ponta a ponta dos tentáculos mais de nove metros. Aqui embaixo também existe um fantástico elenco secundário de rastejantes marinhos de arrepiar. Há esponjas que crescem tanto que ficam do tamanho de um ônibus. Há holotúrias gigantes, grandes estrelas do mar e o maior nude branco do mundo. Eles são, na maioria, fáceis de se ver porque não se mexem muito. Mas o polvo gigante é um predador muito versátil. E eu tenho que ficar torcendo para ver um deles aqui. Estamos torcendo para isso. As criaturas rastejantes são maiores no mar porque a água sustenta o seu peso. Uma medusa ciânia capilata possui tentáculos de 30 metros de comprimento e um sino maior do que a tampa de um latão de lixo. Eu estou a uma profundidade de quase 34 metros, a maior que eu já desci. Estou aqui para ver uma criatura extraordinária. Não é esse bodião Sebastis caurinos. É a gigantesca esponja Afrocalisles vastus, na qual ele vive. Essas esponjas magníficas são animais que sobrevivem filtrando partículas de alimento da água. Elas chegam a ficar do tamanho de um ônibus e vivem de 3 a 4 mil anos. Esses podem parecer buquês de flores, mas são animais também. São vermes sabelídeos e o que parecem pétalas são tentáculos que se recolhem se elas forem perturbadas. Lá no Convés, quando eu me referia aos nudibranquios, era disso que eu estava falando, das lesmas marinhas. E elas são, com certeza, as criaturas mais bonitas do oceano. Aquela é uma lesma marinha gigante e é claro que ela vive nesta região do Pacífico. Ela tem mais de 30 centímetros de comprimento e come as anêmonas que você vê saindo do cascário. Essas estrelas do mar, Pignopode e Heliantoide, são as maiores do mundo. As estrelas do mar formam um outro grupo de invertebrados, os equinodermos. Todas essas diferentes criaturas mostram quantas formas os animais podem ter quando não são vertebrados. A estrela do mar tem quase um metro de diâmetro. Seu corpo é macio e flexível. Sob cada braço, há uma espécie de tapete feupudo e emaranhado de cílios tubulares. É uma surpresa quando eles ficam na minha mão. Mas a estrela do mar não ficou ferida. Ela tem milhares e pode... Na verdade, o cono multicor possui veneno suficiente para matar duas pessoas. Os conos são os mais sofisticados produtores de veneno entre os animais, capazes de mudar a composição do veneno instantaneamente. E eles precisam ser, pois esses moluscos vagarosos precisam pegar presas muito mais velozes do que eles, os peixes. O veneno é inoculado através de um arpão que se estende sorrateiramente para alcançar a presa. O veneno ataca os nervos do peixe, primeiro com superestímulos e depois bloqueando-os. Isso acontece num piscar de olhos. Uma substância ainda mais tóxica. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.